Sendo a palavra o deputado Luiz Carlos Raul, PSDB e Paraná. Senhor Presidente, com grande alegria quero registrar nesta tribuna o título de cidadão honorário pós-morte que será concedido no próximo domingo às 18 horas ao padre José Kentri em solenidade na Catedral de Londrina. O padre Kentri fundou na Alemanha há 100 anos o movimento de Schoenstern, cujo objetivo é a renovação religiosa e moral do mundo. Na sua vida profissional ele enfrentou grande provação, ficou preso e sofreu durante quase 4 anos todas as atrocidades praticadas pelos nazistas no campo de concentração de Dachau. Assim que foi liberto do campo de concentração em 1945, ele retomou a sua obra missionária a qual se espalhou pelo mundo. Em 1935, quando o Norte Paraná ainda era coberto pela mata, ali chegaram 12 missionárias e irmãs Maria de Schoenstern vindas da Alemanha, as quais lançaram a semente da obra e da visão do padre Schoenstern. E o lema dele era Ser uma luz que ilumina, aquece e vivifica, possa espalhar e tornar-se cada vez mais forte entre nós. Parabéns pelas irmãs de Schoenstern, pelo Colégio das Irmãs, Colégio de Mátedas Admiráveis e pela Santa Casa de Olhos.